O, 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 o abelho é nóis a vera Dropa, dropa do abelho O BX te atropela Vai da frente, alemã Tio, tio, baby e o riquinho Homem do sul de guerra Tio, lazaro e o bebê Homem do sul de guerra O, o que nótio e o caioba Homem do sul de guerra O, o meu mano pitico Homem do sul de guerra Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Esse é o do Costadorzinho Trem novo da internet Não que latina o morte Tu peitou pra nós na guerra Leleu diz que é o tal Mas é melícia de merda Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Bota a cara no meio Se fica de cara dó É a droga do urso DJ3 papi melhor Mano o urso e o abelha E a equipe tirissa Tio baby e o bexiz Vai acabar com a covardia Mano o urso e o abelha E a equipe tirissa Tio baby e o bexiz Vai acabar com a covardia O urso, tirissa Tio baby, bexiz Que vai trazer a paz Pro fubá e pro campinho O urso, tirissa Tio baby, bexiz Que vai trazer a paz Pro fubá e pro campinho Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Já virou mania Já virou mania Invadiu o campinho De noite e de dia Esse é meu mano Jota Dois e reme É dele que o mano gosta Bem igual Pro fubá e pro fubá e pro fubá 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 Pro fubá e pro fubá